Gurizada, eu tô aqui no começo do vídeo só pra avisar vocês de Belém que dia 28 desse mês de julho de 2019 eu vou tá aí no Shopping Pátio Belém, no Estúdio Game Summer. O evento é gratuito, então se você puder, cola lá mais informações nas inscrições, beleza? Beijão, meu bebê! E aí, gurizada? Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo com a Bruoi. E aí, pessoal? Na real, esse vídeo, pai, meu Deus, eu tô muito horrível com essa verruga. Gurizada, esse vídeo aqui saiu da imaginação dela, na real foi de uma situação, você lembra? Eu lembro, infelizmente eu não vou ter esse print agora, mas... O da comida? Foi muito bom. Mano, o que que aconteceu? Teve um dia que a gente tava conversando e ela começou a rir do nada, olhando o celular. Eu perguntei o que foi, amor? O que que o cara tinha comentado no aplicativo de comida? Ele tinha comentado gosto de sofrimento e dor. Não, morte e sofrimento, desculpa. Gosto de morte e sofrimento. E aí, gente, eu nunca vi alguém comentando gosto de morte e sofrimento no iFood. Sem gente, é tipo, ai, comida meio crua, comida meio dura. Enfim, daí você entendeu, né? Daí saiu essa ideia. Ela separou aqui alguns comentários, vendo dos que tem perto aqui. Gente, tem de tudo. Desde reclamação bosta, desde compilada de pessoas que se uniram pra fazer uma reclamação do restaurante. É verdade. Desde o restaurante batendo boca com o cliente. Enfim, ó, chega de papo. Vamos lá, vamos começar. Você tá com os prints aí, sabe? Ó, eu vou em ordem. Se é bom, se é ruim, eu não sei. Beleza. A mira deu duas estrelas e falou o seguinte. A lasanha parecia uma sopa de massa. Dançando na embalagem de tanto molho. A môndega congelada, horrível sabor. Olha, que tristeza de que qualidade da comida. Acho que lasanha da sadia era melhor. Decepção. Aí a resposta. Amigo, procuramos sempre melhorar. Entretanto, tem pessoas que descontam suas tristezas na avaliação. São poucas, mas acontece. Te desejo sorte. Ó, pera, pera, pera. Mas eu tenho uma coisa pra defender. Eu trabalhei no telemarketing e a galera vai se desexpressar lá. Frustrada, vai reclamar. A galera vai ser frustrada reclamar lá. Mas você, como final, falar isso na cara do cliente, olha, é muito ousado. Não, o cliente tem sempre razão, ó. É ousado falar, ó, você tem problema, vai resolver o seu psicólogo. Esse é homem, esse eu quero que você leia. Aí ele deu uma estrela e ele comentou. Eu gostei, muito oleoso e me deu uma puta diarreia de quatro dias. Cara, imagina, você pede o bagulho na moral e fica quatro dias cagando, mano. Mas a galera é muito honesta, pô, Felipe. Ó, vamos lá. A Kátia deu uma estrela. Pode responder que é custo-benefício, mas como muita pizza de 10 real, importa de estádio mais encheada e assada que essas. Um horror. Tipo, feita com pouco caso mesmo. Já que custa 10, ainda pedi duas e pedi 16 pedaços pro lixo. E o jogo fora? Ao invés de responder as orações com malcriação, faz melhor a ela bem assim. A maioria dos clientes tem gostado. Ai, diva. Ok. Do mesmo restaurante, ó. A Andréa falou uma estrela. Só uma coisa pra explicar. Não é tudo do mesmo restaurante. Ela foi caçando. A gente não vai falar o lugar pra que a gente erra. Mas esse foi do mesmo. Esse é do mesmo. A Andréa deu uma estrela e falou. Comprei algo que estava anunciado com desconto de 50%. Pizza só veio massa fina e umas pinceladas de recheio. Parecia pastel de vento. O preço normal, creio que são 20. Já que paguei 10 anos nos dias de desconto, essa não caiu mais. Pago mais caro desde que tenha qualidade. Aí ela em caps look. Você pediu uma pizza de 10 real e custo benefício. Foi a PP que colocou 50% de desconto. Pede as pizzas mais caras que vem com desconto, com mais recheio, ok? Nossa, mas ela tem gente pistolíssima. Pede as pizzas mais caras que vem com mais recheios, ok. Ah, essa é curta e grosso, mas é muito bom. O Daniel. É pra eu ler? Daniel. Chegou pizza de outra pizzaria. Mas como assim? Ele tá aí falando de... A pizza, cara. Você pede um negócio de um lugar e vende de outro. Não é estranho. Chegou a pizza? É meio estranho. Ah, o outro aqui. O Caio. Deveria ter perdido no Pizza Hut dos Estados Unidos. Chegaria mais rápido. Mas a galera é muito pistola. Quando você tá com fome, você fica muito pistola. Esse é o problema do iFood. Gente, essa reclamação, na verdade, eu só printei porque eu achei estranho. Ela falou o seguinte. Fiz o pedido às 8 da noite. Foi confirmado. Tô esperando até agora. 3 horas da tarde do dia seguinte. Será que em algum momento ela não percebeu que não vai chegar? Não vai chegar. Luiz deu uma estrela. Geralmente é os de uma estrela. Acordei 3 horas da manhã com ânsia de vômito. Às 4, vomitei e agora ainda me sinto mal. O segundo pompetone foi até pro lixo por causa disso. Ó, esse aqui foi a união do casal. Falou, ó. Ah, tá. Esse daí é o que eu falei. Hoje a gente vai reclamar junto nessa. Eles deviam estar no encontro, tá ligado? Primeira vez saiu com a vida. E os dois, cada um pagou o seu, pelo que eu vi. Sério? É, porque são pedidos diferentes. Cada avaliação é um pedido de app. Imagina o seguinte. Foram lá jogar Free Fire. Estavam em casa. Primeira vez os casais reunidos na casa deles. Amor, moça. Não sei se chama ainda de amor. Não gosta de fazer comida. Vamos pedir no iFood? Vamos. O Paulo e a Carla. Estão entrando no mesmo dia. Sempre peço pouco e fico muito satisfeita com a qualidade e a quantidade de comida. Mas essa vez veio muito mais arroz do que o resto. Quase 3 quartos da embalagem só de arroz. Pouco ceviche de salmão. Tá, e ele comentou. Foi a segunda vez que pediu pouco. Sendo que dessa vez veio pouco salmão. Se possível, poderia verificar o ocorrido para que a qualidade fosse preservada. Ele tá muito querendo passar uma de hora como eu escrevo bem. Por isso, estou dando nota 3. Ah, eu não achei assim. Nossa, os dois reclamaram que veio mais arroz do que salmão exatamente no mesmo dia. Mas talvez o restaurante estivesse fazendo mais arroz do que salmão. Essa é a mente da mulher, tá vendo? Imagina o seguinte. Foram lá jogar Fifa e estavam em casa. A primeira vez os casais reunidos na casa deles. O problema tá no cozinheiro, não neles. Eles nem devem se conhecer. Olha só. Eu achei muito suspeito. Aí eu converso com a menina e falo. E aí, tudo bem? Olha lá, tá casando com ela já? Tá me traindo? Eu achei suspeito. O Augusto deu nota 3. Ele escreveu o seguinte. Aí a resposta. E quantos seus feedbacks à embalagem véia? Ela botou isso. De isopor é a mesma usada em mais de 10 mil lanches já produzidos. Olha. O pão australiano é menos macio que os outros utilizados por nós. E a carne desse blend pode ser muito grossa pra deixar muito bem passada após de queimar. Toma esse feedback do cara lá que tá na espátula. Você vai pedir comida de restaurante gourmet? Você tem que estar preparado pra receber uma resposta dessa. Eu só achei engraçado. Ele deu uma carinha. Esperava mais, porém não é ruim. Aí o restaurante gostou uma carinha. E ele ainda deu cinco estrelas. O próximo é da Rosana. Ela deu quatro estrelas e falou. M&Ms estavam duros. Já comi em outros lugares M&Ms originais. RS beleza ok. Tranquilo. Lide com isso. Você tá na sua... Vou te falar o quê, né? Um cara... A Bru cortou aqui no fim. A gente adora os lanches. Mas essa vez a cara não veio tão bem passada. Como das últimas vezes. O cara comentou de boa. Deu quatro estrelas ainda, tá bom. Resposta da hamburgueria gourmet. Meio. Ficamos com o receio de que ficasse muito seco. Mas nós próximos pedidos, coloque as observações. Pode tomar que fazemos a gosto do cliente. Ela queria que escrevesse pode tomar. Já temos clientes que pedem assim. Tamo junto é nóis. Tamo junto é nóis. Que restaurante fala assim? Ah, é os guris, boda aí. É os guris, pô. Ah, tá. Esse aqui, na real... Eu só tirei um print. Porque o Sérgio, ele virou um cliente fiel. E aí, todas as vezes que ele avalia, ele bota quatro estrelas e escreve. Cumpriu muito bem a missão. Cumpre a missão. Cumpre muito a missão. Ele comentou toda vez que o Sérgio conta. E ele foi em seguida, mano. Tá estranho. Atende as expectativas. Aqui ele mudou. Aqui ele tava mais... Opa. Enfim, gurisado. Isso daqui foi um teste. Eu espero que vocês tenham gostado. A Bruce separou essas paradas. Dá pra pegar muito mais. Porque o que não falta é restaurante, pessoal. E na real, a gente queria fazer uma parada que eu já vou aproveitar esse vídeo que tem a ver com comida. Ó. A gente quer ir num restaurante aqui em Sampa. E tem uma comida muito estranha. Então, se você conhece algum, comenta aí. A gente quer... Lembra aquela série do iFood? Aqui a gente já pediu muita coisa estranha em casa. Agora a gente quer visitar o lugar. E se você gostou e quer, continue. Dá até pra fazer de outros lugares os comentários. Dá, dá. Vocês não esquecem de deixar o like, beleza? Enfim, a rede social da Bruta aí embaixo. Tamo junto. Beijão do Manuco. Beijo. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.